Sejam bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui agora para a final da Grand Prix de equipes, a fase final do campeonato GP da Belgica, a Belgica antiga, no F1 23 ainda, obviamente Formato são 4 equipes ou 5 equipes, acho que são 5 equipes de 4, não, são 4 equipes de 5 pilotos cada Nessa final se não me engano é Mercedes, Ferrari, Alfa Romeo e Alfa Tauri, se eu não estiver enganado A nossa equipe é eu, Kevin, Eric, Tesotto e eu sempre esqueço a última pessoa, mas enfim É uma equipe bem forte que a gente vem, acho que atualmente a maior rival vai ser a Ferrari Que tem Giovanni Perondi, já esqueci também o restante do pessoal, mas só esses dois nomes Já é certeza que vão estar brigando por vitória, então vai ser bem difícil E assim é uma volta mais rápida do Qualy, que não foi uma volta tão rápida assim, mas Venci na volta, no limite ali na Porro, por muito pouco não vale dar a volta, mas pelo menos Foi quase bem baixo Pela última vez nessa Belgica, essa realmente é a última vez na Belgica antiga E a última vez no F1 23 também, não vai ter mais nenhuma corrida nesse jogo mais O que por um lado é bem triste, por outro é bom porque eu posso finalmente começar só a jogar o 24, não que eu queira, não que eu vá jogar muito o 24, mas é complicado ter que ficar voltando e indo e voltando de jogo pra jogo, porque muda muito, principalmente esse 24 que tá completamente diferente, mas por outro lado como eu disse é triste também porque foi um jogo que tive muito sucesso e também acredito que seja um jogo muito melhor que o 24, enfim, pole, por pouco, mas foi pole e agora tentar manter essa posição na primeira volta, que eu acho que é o ideal, os dois atrás de mim são da Ferrari, então eles provavelmente vão tentar trabalhar junto E eu consigo manter a posição, isso que é bom, sem usar bateria até o Rouge que é basicamente a estratégia quando você vem primeiro na Belgica e tentar fazer o cara ficar muito colado contigo no Rouge pra ter que tirar o pé e você conseguir sair com mais embalo do que ele é bom, deu mais ou menos certo, aqui eu acho que, ah, o Peronde eu acho que eu não ia tentar a ultrapassagem lá, então foi bom, vindo pra volta 3, nesse momento aqui foi onde talvez eu tenha dado uma leve bobeada, talvez uma grande bobeada na real, como dá pra ver vai ter chuva, aqui eu não vi que o delta do Peronde tava abaixando tanto, se eu tivesse visto que da curva 1 até o Rouge ele tinha abaixado 2 décimos eu teria começado a usar bateria eu só percebi exatamente aqui e não tinha mais o que fazer, mesmo se eu usasse bateria até a frenagem ele ia passar de todo jeito, então eu meio que paro de usar no final da reta e só tiro o pé porque não ia valer a pena, ele ia ter passado de qualquer jeito então deveria ter previsto isso antes e perdido a posição somente pro Giovanni, porque eu tava vendo depois que a minha reta tava melhor do que a do Peronde, então ele tava com um pouquinho mais de razes talvez, alguns cliques a mais, só mais, por isso que tava um pouco mais difícil pra passar no setor 2 ou ficar junto no setor 2, ali eu calculei mal, acabei encostando nele na Rouge, então não foi tão inteligente, eu tento dividir essa chicane, mas é sempre muito difícil ultrapassar aqui também e a gente perder de razes pro Giovanni não seria o ideal também, então fica pra próxima volta, na próxima volta eu vejo que vai ser basicamente a mesma coisa, eu tento deixar um pouquinho mais de espaço pra quando chegar na Rouge eu não perder tanto tempo, eu acabo tendo que tirar o pé de novo, então isso me atrapalha bastante, eu perco o embalo, tenho que começar a ganhar o embalo de novo, eu tava com mais reta, mas ainda assim tava meio difícil, nessa volta também não deu, então vai ficar pra próxima volta, eu queria tentar forçar ele passar o Giovanni, mas acho que o Giovanni também tava usando um pouquinho de bateria pra ficar um pouco mais à frente, eu não sei, mas eu acho que esse era o caso, e nessa volta eu consegui chegar bastante, não perdi embalo, consegui ficar bem um pouquinho à frente, mas infelizmente que o Giovanni deu um pouco de vácuo pro Peronde também ficou na minha frente na frenagem, o que não ajudou muito, então foi, repetiu a volta passada, basicamente não teve muito o que fazer, então tá bem difícil de atravessar, e nessa curva por algum motivo, eu tava carregando muito mais velocidade ali, e acabei encostando na traseira do Peronde duas vezes, acabo levando meu segundo aviso, o primeiro acabei não mostrando, mas esse já é meu segundo aviso, e enfim, triste, que acabei tirando o Peronde da corrida, obviamente ele vai conseguir recuperar e ganhar algumas posições de volta, mas enfim, tirei completamente da corrida, tem um VSC e o Giovanni leva um drive-thru com esse VSC no final, então isso ajuda a gente bastante, porque a vitória conta bastante, ele tava em P1, e o Peronde eu sabia que ia recuperar pelo menos pra um P4, então seria ótimo a gente ter pelo menos dois carros na frente agora, porque o Giovanni teria que pagar esse drive-thru, e começou a chover, na volta 9 se não me engano, nessa volta o Kevin vem me ultrapassando, a gente vai tentando trocar de posições pra perder o mínimo de tempo possível, e agora a próxima volta eu volto pra passar ele, e nessa volta já vai ser a volta pra parar, porque tá dando pra ver que a textura já mudou, já tem pingo na pista, no carro, em tudo quanto é coisa e tal, enfim é isso, vem um VSC que pode ajudar a gente, se continuar até o box, porém ele vira, não sei ficar completo, e aí realmente só complica bastante, porque vai juntar todo mundo, a gente tinha aberto bastante, mas enfim, não tá sendo uma corrida nada boa, eu levei dois avisos, não soube defender bem a posição quando eu tava em P1, acabei com a corrida do Peronde, eu sinceramente não entendi muito bem ali, ali eu achei que ele tinha freado cedo, mas não foi freonagem cedo, foi mais a velocidade que a gente carregou durante a curva, acho que na volta 5 eu quase rodei, eu freiei com tudo pra não acontecer o que aconteceu na 7, mas na 7 realmente acabou tendo um toquezinho, depois outro toquezinho aí ele acabou rodando, triste, bastante triste, porque eu odeio atrapalhar a corrida dos outros assim, eu odeio quando atrapalha a minha também, então obviamente atrapalhar as dos outros não é nada bom, mas enfim, imaginei que poderia ter punição após a corrida, então é mais um fator que não ajuda a nossa equipe, vai agora tentar fazer o que dá, dito isso, volta 18, eu acabo levando uma punição de tempo na entrada do setor E3, o que é maravilhoso, como claramente dá pra ver na hora ali, eu tirei o pé, eu freiei, eu saí pra fora da curva, perdi 4 décimos com essa saída de curva, e ainda levam aviso de punição, o que é maravilhoso, tem um safe cai na volta 19, e aqui eu realmente só fui arriscar porque tinha parado de chover, e a pista ia secar muito provavelmente, então eu quis arriscar porque o Inter tava gasto, o Inter tava bem gasto, ia parar de chover, a pista molhou relativamente rápido, é Bélgica, uma pista bem longa, então, mesmo só faltando duas voltas, eu imaginei que seria a melhor estratégia, talvez não na penúltima, mas na última volta com certeza, eu tava apostando, aqui como dá pra ver não tem nem pingo no carro mais, tá bem, quase começando a transição já, mas agora é tentar ver se o Pino vai ter aderência, infelizmente não tá com toda essa aderência que o Inter tem, ainda tá pior que o Inter, então não vai ser tão, não vai ser tão fácil assim, ali atrás como dá pra ver, o Pirone já passou o Kevin, também vai passar o Goku, se eu não me engano, nessa tração aqui da Corvão, e agora muito provavelmente ele vai conseguir me ultrapassar nessa reta, porque eu vou ter que tirar o pé nessa rojo, fiz bem mal, peguei a zebra, fiquei fazendo bem mal também ao rojo, mesmo usando bateria, ele também veio usando bateria, ele tava bem rápido nessa reta aqui, e no final da reta, só quando vi que ele colocou de lado, eu decidi nem forçar tanto, eu ainda mantive do lado, obviamente, porque fazer ele perder tempo ajudaria a nossa equipe, mas não faria sentido nenhum eu tentar defender por dentro, fazer ele perder tempo, porque acabei com a corrida do cara, não ia, obviamente, de jeito nenhum, deixar a corrida dele mais fugida do que eu já tinha deixado, se fosse campeonato individual, acho que eu teria tirado o pé no meio da reta, mas como era campeonato de equipe, eu tentei ainda ajudar a nossa equipe, fazendo ele perder um pouquinho de tempo, mas nada que fosse cagar a corrida dele mais, que eu já tinha cagado, enfim, consegui passar o Guerreiro, e isso foi a máxima que deu pra fazer, cheguei MP4 na pista, mas com punição de tempo, caí pra P7, que não foi nada bom, como deu pra ver ali, acho que eu nem comentei, o Giovanni acabou batendo, acho que ele teve um toque com o lag do Eric, ele conseguiu ultrapassagem por fora do Eric, mas teve um lag que acabou fazendo o carro do Eric bater nele, ele rodar e ver um cara quase que por fora da pista, ele bater no carro dele, abandonou, o que eu acho que acabou dando título pra nossa equipe, porque se eles tiveram o P1 de P2, eles teriam o Giovanni P1, então acho que com isso eles com certeza teriam vencido o campeonato, mas acabou que não deu, e com isso a gente conseguiu vencer o campeonato, acho que não teve punição depois da corrida, infelizmente, mas enfim, esse foi o campeonato de equipes da Grand Prix, espero que tenham gostado, fim do F1 23, e é isso, até a próxima, valeu, falou. Legendas por TIAGO ANDERSON